O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Teita-me faz, em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aquele que crê, escreva. Amém.